19h da noite. Esse ano, mais cedo, o primeiro turno realmente foi bem acima, foi até às 11h da noite a gente para encerrar a votação e agora no segundo turno a gente tem uma expectativa muito menor nesse tempo. A votação foi muito rápida, a gente acredita que às 7h da noite começam a divulgar nacionalmente, quanto do Fuso Horário do Acre, que a SES só dispõe os primeiros boletins a partir das 7h da noite. Que a IEPB tem uma expectativa que até às 8h da noite, se não houver nenhum previsto, como a gente espera que não tenha, a gente já tem finalizado o resultado da Paralíba para a Presidenta da República.